Foi inaugurada hoje aqui em São Paulo o Play Center Family, uma nova versão do parque que funcionou por quase 40 anos na Martinal Tietê e marcou gerações até fechar em 2012. Já tinha passado da hora marcada para a abertura dos portões, mas lá dentro muita coisa ainda precisava dos últimos ajustes. A demora deixou o Nicolas ainda mais ansioso. Porque tem vários brinquedos legais aqui. Já foi o antigo Play Center e agora a ansiedade dele é nossa também, né? E eles não eram os únicos que vieram para a reabertura do parque, que agora se chama Play Center Family. Eu vou nesse parque aqui, ele é super legal, eu adorei. Finalmente, às seis da tarde, o público foi liberado para entrar. Diferente do que ocorria no antigo Play Center, não foi preciso comprar ingressos. As atrações são acessadas por um cartão recarregável e custam de 90 centavos a 20 reais. E esta não é a única diferença. O parque fica em um espaço fechado com capacidade para receber 5 mil pessoas por dia. Tem atrações novas que não existiam, como um complexo com oito paredes de escalada. Do antigo, ficaram as lembranças pintadas nas paredes. O Play Center funcionou por 40 anos na Marginal Tietê e marcou a infância de muita gente. O parque encerrou as atividades em 2012 e desde então havia uma expectativa pela prometida reinauguração. Mas o diretor do grupo diz que a nova atração não vai substituir a antiga. Aqui é como se fosse uma área infantil que poderia estar dentro do parque tradicional que estava na Marginal. Existe o projeto de trazer o Play Center de novo, mas ainda a gente está em uma fase embrionária. Estamos ainda correndo atrás do espaço, espaço correto. Não tem um caminho bastante grande ainda para a gente ter o Play Center de volta. Algumas das atrações são as mesmas. Quem não se lembra do barco Viking lá do Play Center? Esse aqui é um pouco menor, mas não decepciona. Ele vai a 13 metros de altura dentro de um shopping. E há outras versões menores e ainda assim bem radicais, como a torre de 14 metros de queda livre. A original despencava 57 metros. E tem carrossel e o disputado carrinho de bate-bate. Isso aqui foi a minha infância, estava aqui. Eu presenciei o fechamento do parque e hoje presenciando a abertura novamente desse parque. Estou emocionado aqui dentro. Estou emocionado aqui dentro. Estou emocionado aqui dentro.